Então beleza, então a gente só precisa de mais uma função aqui de validação, inRange, ou seja, está no range, na faixa, está na faixa. E eu vou usar também, ó, o outro teste do Bash, porque funciona muito bem para a gente usar expressões assertivas, expressões que afirmam coisas, né? E aí o que eu vou testar? Primeiro se está igual ou maior do que o valor mínimo, né? Para começar, então o operador para isso é GE, tá? Esse daqui não funciona, não serve, não tem, é inválido nas expressões assertivas, a gente tem operadores específicos, tá? GE, na verdade o maior e o menor tem a ver com posição, é, é, quem aparece primeiro entre duas strings comparadas, quem aparece primeiro no dicionário. É, alfabeticamente quem vem antes ou vem depois, é isso que é o maior e menor aqui dentro, tá? Para comparações numéricas, é, é, EQ, que é equal, tem tudo aqui, ó, no help test. Vocês vão encontrar tudo aqui, todos esses operadores, ó, numéricos, cadê os numéricos aqui embaixo, eu acho. É, estão aqui embaixo, tá vendo, ó, EQ é equal, NOT equal, NE, LOWER THAN, LOWER AND EQUAL, GREATER THAN e GREATER AND EQUAL. Tá? Igual, maior, maior do que, menor e igual, menor do que, não igual, ou seja, diferente, né? Porque diferente é diferente de não, de não igualdade, né? Mas enfim, isso é outro papo e é igual, tá? Então, o que eu tô falando que é maior ou igual a quê? Ao meu range mínimo, rmin. Aí entra um operador lógico, ó, olha o que eu falei, lembra que eu falei sobre isso, gente? Ó, o operador aqui na linha do comando, o operador de controle, EE, cadê o EE e barra, barra, não são operadores lógicos, eles são operadores de encadeamento condicional. Permitem a execução no comando seguinte, se o último comando executado terminar com sucesso, ou no caso do barra, barra, se terminar com erro. Aqui, fora de comandos, dentro do comando eles podem aparecer como eles quiserem, não são esses dois. E dentro do comando aqui, da avaliação de expressões assertivas, o EE é o operador lógico E, end, tá? Determina a relação entre duas expressões, dizendo que se ambas forem verdadeiras, a avaliação será verdadeira. Se uma delas for falsa, a avaliação será falsa. Então, esse é o operador E. Então, ó, expansão do primeiro argumento, e aí o que é? Tem que ser menor ou igual ao valor máximo, ó, rmax. Aqui dentro entra a lógica que a gente tá acostumado, porque aqui dentro é a expressão. Agora, fora não. Na linha do comando, esquece. Isso aqui, só pra relembrar, é um comando composto, mas comando composto também é comando. Então, é dentro de um comando. Sacou? E como é um comando composto, basta colocar o identificador que vira função. Muito fácil, muito flexível, muito interessante. Abre margem pra simplificar um monte de coisa. Entenderam ali a relação dessas duas expressões aí? Dessa segunda expressão? As duas expressões sendo avaliadas segundo o critério booleano, com o operador lógico end, que vai fazer com que o conjunto da expressão seja verdadeiro, se ambos os termos forem verdadeiros. Qualquer coisa, qualquer um que seja falsa, já vira falsa a avaliação. Exato. Basta fazer mais dois testes. Qual seria? Eu tô colocando aqui, ó. Is higher, por exemplo, é mais alto, né? Qual é a condição para ser mais alto? Mais alto de quem? Do que do nosso segredo, que a gente ainda não definiu, inclusive, né? Mas a gente vai chamar essa variável de sec, de secret, né? Então, ó, se o argumento que eu receber aqui, não importa qual seja, for maior do que, aí não é mais maior ou igual, é maior do que, né? Greater than. O valor do número secreto, a expansão do número secreto, isso, essa afirmação, eu tô afirmando, na verdade, que eu tô passando um valor que é maior do que o valor secreto, né? Isso, sendo verdade, o meu comando sai com sucesso. Então, é mais alto. Is higher, mais alto do que. E o oposto também é válido, ó. Is lower. Veja bem, esses testes que eu tô fazendo aqui na forma de função, é que eu já tô mostrando pra vocês, isso sim é o código estruturado, tá? A conclusão de que é mais interessante fazer uma função, veio, evidentemente, de você construir algo que não era tão bem estruturado e, aos poucos, ir buscando essas soluções estruturadas, na forma de subrotinas. Isso que eu tô dizendo por quê? Porque esses testes poderiam ser feitos no corpo da parte do código que a gente chamou de código principal, né? Essas testes entrariam no código principal do jogo. Isso não precisa, necessariamente, existir como função. Só que vai ficar muito mais organizado e, aí sim, bem mais estruturado, de fato, o nosso código. A gente, separando essas rotinas de verificação, dando nome a elas, criando até um contexto semântico pro nosso código, que vai facilitar a manutenção, que vai facilitar a descoberta de erros, que vai modularizar todos os nossos processos aqui dentro, que estão sendo implementados e assim por diante. Tem uma série de vantagens técnicas e eu já tô mostrando a vocês o tipo de resultado final que, normalmente, costuma trazer ótimos resultados. Mas, enfim, pra ser menor, tem que ser menor do que o segredo. O segredo vai entrar numa variável que eu não defini ainda, chamada de secret. E é ela que eu vou definir agora. Veja, eu mostrei pra vocês no vídeo, né, como é que a gente calcula, né? Aqui, ó, eco. Aí eu faço a expansão de uma expressão aritmética, né, o valor dela. Aí tem aquela variável, né, mágica, random. Então, pego o resto da divisão dela pelo meu número máximo e subtraio o número mínimo. Olha que fácil. E aí eu vou ter... Opa, peraí, 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 peraí. Aí eu tenho valores aleatórios, né, bonitão ali. Tá, então isso aí funciona. No shell, no shell, eu já falei pra vocês também agora há pouco, que isso aqui é o quê? É um comando composto. Não é verdade? Não tem a expansão, mas eu não quero a expansão. Eu quero a definição de uma variável. E eu posso fazer isso aqui dentro. Eu posso dizer que secret é igual a, justamente, a efetuação dessa conta. Então, a variável sec já fica à disposição globalmente pra mim, a partir do momento que eu executo essa expressão. Mesmo que eu não expanda o valor. Olha só. Se eu fizer echo sec, tá lá. O valor tá à minha disposição. Então, é outra forma da gente definir variáveis, sem precisar utilizar diretamente a atribuição feita no shell, vamos dizer assim, externamente no shell, explicitamente no shell, dentro de uma expressão como essa, é possível fazer atribuições também. E é exatamente o que a gente vai fazer. Porque, olha, isso aqui vai ficar muito mais fácil de usar, porque você vai usar isso em duas situações. Veja, se você definiu antes, eu poderia fazer como eu fiz mesmo. Eu faço aqui, já que é algo que diz respeito à execução principal, do código principal, eu faria que sec é igual à expansão dessa expressão. Isso é uma forma de atribuir, eu não colocaria, evidentemente, aqui. Ok. Só que vai acontecer aqui um momento, onde eu tenho a escolha, eu vou jogar de novo. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que atribuir de novo. Sec igual, blá, blá, blá. É claro que eu não vou ter como fugir disso, né? Então, o que acontece é que... Ora, se eu vou ter que usar duas vezes a mesma coisa, não é mais fácil eu criar uma função. E eu vou usar justamente como uma função, que é o getSecret. que eu chamei assim no meu script, né? Mas já estou cortando o caminho. Aquela expansão, aquela expressão ali, é um comando composto, sendo um comando composto, pode virar função, ó. E olha, está aqui. Eu criei uma função que vai fazer a atribuição de novo. Ainda é a atribuição, mas vai ser muito mais legal eu chamar aqui getSecret, do que chamar a atribuição secret, igual, blá, 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 blá. Não é mais legal? Isso é muito legal. Então, eu já tenho aqui cinco funções criadas nesse esquema. Veja, eu fazer a atribuição como você fez, Adriana, e eu fiz primeiro ela também, depois eu fui estruturando melhor o código, mas não tem um custo fazer dessa forma. É simplesmente uma nova atribuição, é custo zero para o shell. Aliás, o que me ajuda a transformar um código espaguete, como o pessoal fala, em um código estruturado, é justamente observar redundâncias. Eu vou fazer isso duas vezes? Isso para mim já é um flagzinho, uma bandeirinha que levanta. Putz, acho que eu posso transformar isso em função. Aliás, até continuando aqui, eu espero que tenha ficado claro, eu estou falando aqui de recalcular o valor secreto. Eu vou aproveitar, porque na situação que eu vou fazer isso, na verdade, é quando eu declei sim ali, a segunda vez, declei sim porque eu quero jogar de novo. Então, eu posso já aproveitar e criar uma função. Aqui é aquela função que todo mundo conhece, com a cara que todo mundo conhece. Set game é para você iniciar ou reiniciar o jogo. E como eu vou ter vários comandos aqui, o que preciso, de fato, é um agrupamento. O agrupamento também é um comando composto. E o agrupamento mais comum é com chaves. Eu vou escrever primeiro o código, onde vão entrar variáveis que, repare que eu não vou, não defini ainda. Não tinha definido sec, e agora eu vou definir outro. Eu preciso de um contador para quantidade de jogadas. Então, começa no 1. A primeira jogada já vem com o valor 1. Palpites, que eu soubesse, eu escrevi em inglês mesmo, sou metido, vai virar uma string vazia. Porque aquele histórico de palpites, que eu fui mostrando para vocês, está ali justamente para isso. Ele vai sendo montado à medida que a gente vai jogando. E depois, a gente tem que zerar essa string. No caso de jogar novamente. Então, o setGame também faz isso. Outra coisa que eu vou fazer no meu setGame, é quem? Calcular de novo o random. Olha que ficou fácil fazer isso. Chamando getSecret. Chamando getSecret, dentro de outra função. Que faz o quê? Que reinicia o meu jogo. E inicia, por quê? Vamos usar a função main mesmo, tá? Só para a gente ver um exemplo disso na prática. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Aqui é o quê? SetGame. Eu tenho que definir essas variáveis. Count, guesses e getSecret. São três variáveis que eu preciso iniciar. Antes de iniciar quem? O loop do jogo. Porque aquilo ali é um loop. O while, que é outro comando composto. O while inicia ou define um loop. Um dos três tipos de loop. Na verdade, quatro, mas o terceiro é loop e menu. Mas, enfim, os três tipos de loop que nós temos no shell são while, until e for. O for nós já vimos vários exemplos dele. O while parece muito com o if, porque ele vai testar o estado de saída de um comando para decidir se vai permitir ou não a execução de um bloco de comandos, como o agrupamento ali com chaves, foi a mesma coisa, mas no caso de loops, a gente determina esse bloco com as palavras reservadas do e done. Em vez de se abre e fecha as chaves, é do e done. E aqui dentro vem um bloco de códigos, as coisas que tem que ser feitas. Mas veja, eu poderia utilizar uma daquelas expressões, mas olha como é complexo esse jogo. Eu tenho duas validações, duas situações de sucesso e erro, e uma situação de acerto. Na verdade, a situação de acerto já é definida, e eu não preciso escrever a minha lógica, pelas próprias funções que eu criei, eu posso dizer isso. Veja, eu verifico se é maior ou menor. Se não for maior ou menor, é o quê? É exatamente o valor. Então, o sucesso já está definido. Além do que, preferência pessoal. Vou passar para vocês a preferência pessoal. Eu não gosto muito de definir a condição de parada de um loop aqui, testando um comando. Eu prefiro fazer isso no bloco de comandos, entre o do e o done. Testar a lógica, fazer os meus testes aqui, implementar uma lógica de encerramento do meu loop dentro do loop. É preferência pessoal, e para mim tem dado bons resultados, vocês escolham com experimentos. Por isso, o loop que eu vou utilizar é o que a gente chama de loop infinito. Para eu ter um loop infinito, qual é a condição? Bom, o while, ele espera que um comando que está sendo testado termine com o erro para interromper o loop. Eu não quero que haja interrupção, então o meu comando tem que sair sempre com sucesso. E aí, eu utilizo o comando nulo, o dois pontos, que não faz nada e sempre sai com sucesso. Então, dois pontos aqui é um comando. Comando que não faz nada e sempre sai com sucesso. Eu gosto dele porque fica sucinto, fica na cara para quem conhece, e legibilidade é uma coisa que é... é uma preocupação que a gente tem que ter com pessoas que sabem a linguagem que a gente está escrevendo, e não com leigo. Então, quem bate o olho aqui de cara sabe que se trata de um loop infinito, porque isso aqui, a pessoa que conhece sabe que isso é um comando que sempre sai com sucesso, porque sabe que o while só vai permitir a execução do bloco do done se o comando sair com sucesso. E quando eu falo em qualquer comando, eu poderia botar um ls para testar aqui, em qualquer comando mesmo. Mas, no caso aqui, esse comando sempre sai com sucesso. Então, o loop é infinito. Ele não tem um fim. Eu vou ter que utilizar algum outro comando para sair do loop. No caso, a gente tem dois comandos de controle. Continue que, do ponto em que ele é chamado, ele faz com que um outro loop seja iniciado. Tudo que vier depois dele é ignorado nesse bloco de comandos. E o outro comando é o break. O break, simplesmente, no ponto que ele é invocado, sai do loop. Faz com que o fluxo de execução do shell saia do loop. Então, eu controlo a execução, em algum momento, disparando um continue ou um break. Então, essa é a forma da gente trabalhar com loops, principalmente loops infinitos, onde você precisa de uma condição de saída. E todo jogo em ação será um bloco while, desculpe, vai ser um loop while infinito. Mas a gente ainda não chegou lá. Ou vai chegar. Ou vai chegar. Eu vou deixar esse próximo aqui, para depois eu começar a... Depois que eu começar a capturar a entrada do usuário. Eu só vou colocar um outro aqui, antes, talvez, até do getSecret, porque tem a ver com as quatro funções que eu coloquei ali. Posso até juntar assim, para ficar claro. Aqui, eu posso colocar funções de validação e funções de conferência do resultado. Bom, vamos voltar um pouquinho no começo do nosso código. Olha lá o que nós fizemos com as mensagens. As mensagens do jogo, aquelas que vão interagir diretamente ali com as respostas, as entradas do usuário, veja, todas elas estão indexadas dentro de um vetor chamado MSG. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Ora, as duas aqui, 1 e 2, tem a ver com o quê? A conferência do resultado. 1 e 2. Está certo? S3 e o 4 tem a ver com a validação da entrada. Então, I0 tem a ver com acerto. Então, veja o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma função, que eu vou chamar de CheckGas, ou seja, verifique o palpite. Vou fazer toda a checagem necessária. E essa também vai ser uma função, um agrupamento de chaves. Tá? O que eu vou fazer? Vou chamar a função primeiro, aqui, vou fazer primeiro a validação, porque, sem validar, eu não posso confiar na conferência de resultados. Se eu puser 200, a conferência de resultado vai dar, vai dar que é maior do que, mas é maior até do que 100, que é o limite. Então, eu tenho que validar primeiro. E a primeira validação, eu vou seguir a ordem, inclusive, que eu coloquei nas mensagens. Qual é a primeira validação? Eu disse um número. Está certo? E índice 3. Mas repara, então, 3 é a primeira validação. Certo? Então, maravilha. Vamos verificar se é um número, porque é isso que a gente quer saber ali. Então, isNum. Então, ó, validação. Vou chamar a função isNum. Ah, isNumber, né? É, isNumber, isNumber. Aqui eu chamei de isNumber, e lá eu chamei de isNumber. Vou colocar igual ao meu, para eu, de repente, não cometer um erro para... Vou chamar aqui, ó, isNum. Quem que eu vou verificar? Quem é o meu argumento da chamada dessa função? Lembra que eu falei que função você chamava igualzinho o comando lá na linha do comando? É exatamente isso. Quem é o número que eu vou testar? O número que essa função checkGas receber como primeiro argumento. Por isso vem cifra 1. Ou seja, se na hora de fazer a checagem da entrada do usuário eu receber como primeiro argumento um número válido, isNum vai sair com sucesso, vai terminar com sucesso. Se eu recebi um número, um valor inválido, que não é um número válido, então isNum vai terminar com erro. Simples assim. Me interessa o sucesso aqui? Não, porque sucesso é só para seguir em frente mesmo. Faz o próximo teste que eu ainda não digitei. O que me importa é parar essa função e interromper essa função no caso de erro. por isso eu vou utilizar o operador de controle barra barra que vai permitir a execução do comando seguinte apenas se o último comando executado terminar com erro. É essa situação de saída dessa função. Como é que a gente sai de funções em qualquer outra linguagem? A gente devolve controle de execução para o código principal, para o fluxo principal do código de execução. Como é que a gente faz isso em outras linguagens normalmente? Linguagens clássicas. Return. O return, a função do return não é retornar valores, é devolver o controle de execução. Repara, no shell o return, inclusive, não retorna valor mesmo. O return para uma função no shell tem o mesmo papel do comando exit em relação a terminar uma sessão do shell ou um script. Então, o return, de certa forma, é o exit de uma função. E a única coisa que eu posso passar como argumento para o return é o número de 0 a 255, ou seja, um valor de 8 bits, um octeto convertido em decimal, que é o estado de saída da função. Então, qual era a situação de não ser o número? Era a mensagem número 3. A mensagem número 3 que dizia que ei, eu disse um número. Então, return 3. Return 3. Tudo bem. Retornou 3. Significa que esse 3 vai ficar disponível para mim no shell? De que forma? lembra das aulas no terminal? Muita gente se enrola e fala que você está só mostrando um exemplo no terminal que não quer dizer nada. Não quer dizer tudo, porque não tem diferença o que rola no terminal e rola no script. Olha aqui, se eu fizer, sei lá, false, que é um comando que não faz nada e sempre sai com erro. como que eu vejo o estado de saída do falso? Qual foi o valor inteiro do estado de saída do falso? Ele fica armazenado em uma variável especial chamada interrogação que eu expando com o cifrão. Cifrão, interrogação. Vamos ver como é que expandiu isso? Expandiu 1. Vamos fazer com true que sempre sai com sucesso? ECO da expansão? Zero. Vamos fazer com o ls banana que é um arquivo que não existe? Olha, deu erro. Vamos ver qual é esse erro? Erro 2. Está certo? Então, esse valor de retorno ou de saída, ambos são estados de saída e eles ficam registrados nessa variável especial interrogação. Se eu quiser me referir ao índice de novo, se eu quiser me referir ao índice da string da mensagem, basta eu pegar a expansão do estado de saída na expansão do vetor. Então, se a saída for 3, eu expandindo a mensagem, colocando cifrão, interrogação aqui dentro do subscrito, o que eu tenho é a expansão do elemento de índice 3. Eu disse o número. Então, eu tenho a string expandida. Então, é um grande macete para a gente trabalhar com expansões de acordo com o estado de saída. Eu vou colocar aqui in range, que é a segunda verificação, validação, que a gente tem que fazer em range. Também de cifrão 1, arra barra, que também é uma situação de retorno, a gente pode até deixar bonitinho assim, né? Return, é outra saída, 4. Eu sei que tem gente aí de outras linguagens que, ah, mas não é uma boa prática você ter vários pontos de saída de uma função. Cara, aqui, não é só um macete, não é uma gambiarra. isso é válido. Vamos fazer agora a conferência, validação a gente já fez, vamos fazer as conferências. Olha, toda a lógica para saber se você acertou ou errou, ainda se você passou os valores certos, tudo numa função só, né? Isso é uma estruturação muito legal, uma forma muito legal de estruturar o nosso código. Exatamente, porque o que me importa são os estados de saída. E olha só, veja só que interessante, essa parte que eu vou escrever agora, jamais será executada se qualquer uma dessas duas aqui, da validação, né? Provocarem o que? O término da função. Então, eu posso colocar sequencialmente e isso me garante que se chegar aqui onde estou fazendo agora as conferências de maior ou menor, né? Onde eu vou fazer as conferências, se chegar ali é certeza que é válido. porque senão teria saído da função, teria terminado a função e o estado de saída da função será aquele que eu determinar pelo return. Então, isso é extremamente válido, não há questionamento sobre isso. Eu falo isso porque tem uma série de movimentos por aí, de gurus da computação, do desenvolvimento, que eles não são programadores, eles são devs, que falam um monte de asneira, ah, não usa if, ah, não usa não sei o que, ah, não pode ter vários pontos saídos, quem disse que não pode? Qual é a fonte? Entendeu? Aqui já vai ser o contrário, mas olha só, aqui vai ser o contrário. Eu vou ter, primeiro, quem que eu vou avaliar se é maior ou menor? De novo, ainda é o argumento recebido, primeiro argumento. Mas agora, eu estou afirmando que é mais alto. Isso para mim já basta para interromper a função porque eu já descobri que o valor válido é mais alto do que aquele meu número secreto. Então, é uma situação de sucesso. A minha afirmação vai causar o fim da execução dessa função num caso de sucesso. E aí, e, e, olha o operador e, e sendo usado aqui para permitir a execução do comando o seguinte, que é o return, no caso, o return 1, eu não sei se é o 1 ou o 2, deixa eu ver lá em cima. É, é o 2, né? Então, eu vou colocar o contrário para ficar bonitinho, eu vou colocar o lower aqui primeiro, né? O mais baixo, né? Certo? Aí, o lower é o 1 e, is higher também do argumento que eu passar, e, return 2. E qualquer um desses dois aqui, eu tendo sucesso, eu vou encerrar. O estado de erro aqui será 1, esse estado de erro será 2. Mas, e se eu acertar? Nada disso será executado, na verdade? E eu preciso garantir que, se eu passar também por esses dois com erro, e veja, o último comando executado será is lower e is higher. Se eu não sair da função, eles terminaram com erro, porque aqui, ó, o operador que eu estou usando, é o operador sem sucesso. Então, não executou o return aqui, nem aqui, significa que saiu com erro. Mas, aqui, erro, neste caso, seria 1 que confunde com o 1 aqui do slower. Então, não me interessa terminar com erro. Me interessa a última condição aqui de resultado possível. Ou seja, não é alto nem baixo, é o que? É exatamente o número. E exatamente o número, para mim, é sucesso. Então, return 0. Ou seja, passou por todo mundo aqui, sem ser executado nada, retorne 0. O cara acertou. O jogador acertou. Então, aqui, ó, eu posso até escrever, no meu comentário, é a condição de acerto. Tá? Tudo, toda essa lógica implementada em uma pequena função, a partir de verificações, que seriam bastante verbosas, e difíceis de fazer manutenção, de caçar bugs, literalmente, se eu tivesse escrito isso, numa sequência de ifs, elifs, ou seja, lá o que for, de semelhante. Nesse caso, não. Cada teste é uma função. Cada função é verificada segundo a condição lógica de interesse. Lógica aqui, implementada com sucesso e erro. Tá? e o return fazendo com que a função devolva códigos de erro. E eu acho que eu falei com vocês que erro não significa necessariamente que algo deu errado. Erro é uma forma de comunicação do seu código. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. É um valor que pode e deve ser utilizado quando oportuno.